Essa cobra pode matar 100 pessoas com apenas uma gota do seu veneno. Conhecida como Taipan do interior, essa bichinha é tão venenosa que uma gota do seu veneno pode matar 100 pessoas de uma vez. É sério, é uma cobra realmente assassina. E olha que o veneno dessa beldade é cerca de 800 vezes mais poderoso do que o da pobre Cascavel. A Taipan do interior manda ver na peçonha. Não tem pra ninguém. Nem mesmo a mamba negra, que é nativa da África, tem uma peçonha tão potente quanto a dessa cobra australiana. Aliás, preciso fazer um esclarecimento importante. Embora a gente fale veneno no dia a dia, o termo correto é peçonha. Porque veneno a gente ingere, né? Já a peçonha precisa ser injetada, como essa cobra faz com maestria. E a cobra não é só venenosa, ela é gigante também. Com quase 3 metros de comprimento, ela dá um bote que é uma coisa de louco. E só pra deixar bem claro como ela é perigosa, a peçonha dessa serpente faz um estrago danado nas vítimas. Paralisa o sistema nervoso e até coagula o sangue, imagina só. Mas ó, calma lá, os acidentes com seres humanos não são tão comuns assim, tá? Afinal, não é todo dia que se encontra por aí uma cobra assassina dessas.